Aqui é o quarto da Cheyenne. Eu vou tentar abrir. Não abre, minha chave não abre. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não consegui. Deixa eu tentar aqui a minha vez. Ai gente, a chave não abre. A chave não abre. Alô rapaziada, as empreguete chegou. Levo vida de empreguete, chapéu e sete. Fim de semana, salto alto, inverno aqui vai dar. Um dia compra apartamento, vida social, celular e história. Vou lá, vou lá, vou com o meu ficante viajar. Chegamos. Eu preciso ver de onde vem essa mandinga que a Cheyenne botou na gente. É, faz dois meses que nem um forrozero tirar a gente pra dançar. Oh meninas, eu já tô até vendo de onde vem a mandinga da Cheyenne. De hoje? Da cobra enfeitiçada. Temos que achar aquela cobra. É isso que vocês estão procurando? Ah, Cheyenne! Meninas, é a cobra urucubaca. Você já tem cara de babaca, não é urucubaca? Desde que apareceu essa cobra, nós não arrumamos mais namorados. Também com essas caras de vampiro, de jararaca. Oh meninas, ela chamou nós de feia. Eu não chamei de feia. Eu chamei de fiote de socó. O que que é fiote de socó? É que nasce picó e sente frio no piocó. Ah, e a gente conversa e mostra a cobra. Isso aqui é a cobra que vocês vão ver. Ah, é? Isso aqui é a cobra que vocês vão ver. É, você quer? Você quer que cobra? Não adianta brigar. A cobra não tá comigo. E tá com quem? Ali. Tom Bastos. Olha aí, então. Esses caras, vocês são mesmo periguetes mesmo. Comentam a cobra de mentira. Amadinha, essa é de verdade. É verdade, Amadinha. Ah, eu tô com fome. E esse barco não para. Nossa, que sol. É saca, é? Nossa, que sol. Ah, que amor. Se eu soubesse quem é o comandante desse navio, eu enforcava ele. Moço, aproveita a corda do enforcamento e atira pra cá, passava um pobre maré um dia. Maré um dia. Maré um dia? Claro. Porque no transe é transeunte. No mar é maré um dia. Eu já tô aqui, mas me afogar. Me ajuda aqui. Deixa comigo. Vamos lá. Força. Boxa, boxa. Obrigado. Oi, aguenta. Me ajuda. Salve. Me empilhado, menina. Me ajuda. Ei. Peraí, eu conheço esse cara. Não era você que tava na mesa do capitão? Não era eu, não. Era o Bob Esponja. Eu tava aqui. Gente, esse aqui é o capitão da R. É, 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 é. Eu vou passá-lo. E eu vou morrê-lo. Ele afundou o navio. Não, não, não foi eu. Não afundei nada. O Mike cobriu. E agora nós vamos ficar deriva. Nós vamos morrer de fome. Não, imagine só se a gente tivesse aqui muito tempo. A gente vai ter que fazer canibalismo. Não levanta essa lebre. Não levanta essa lebre, por amor de Deus. Olha, aqui é carne dura, é osso. Se quer comer alguma coisa, olha aqui um leitãozinho. Não, vamos jogar o comandante pros tubarões comerem. A culpa é dele. Mas, pois é, não. É isso mesmo, é o irresponsável. Se tivesse ficado na ponte, prestando atenção, o navio não tinha batido no iceberg. Ah, é isso mesmo. Ele tava lá na cabine, cheio de gracinha, quase gatinha. Peraí, peraí, Barbie, 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 me ouça. Vocês tão, olha, a senhora tá reclamando o quê? Já tá no lucro mesmo? Por que a gente vai comer de mal ver? Ei, vamos jogar o comandante pros tubarões comerem. Isso aí, comente. Peraí, xará pra todo mundo, xará. Você tá falando comigo assim? Mas você usa shampoo laranja, né? Seu cabelo tá mó bagaço. Xará pra todo mundo. Eu tenho notícia pra dar pra vocês aqui. Agora eu vou dar notícia pra vocês. Enquanto vocês estavam aí, sofrendo não sei o quê, Eu tava lá, eu fui na livraria, peguei tudo o que é, olha, tudo isso aqui, pra ajudar vocês. Olha aí. Olha, pessoal, que maravilha. Ali, é palavras cruzadas. É, palavras cruzadas. É, palavras cruzadas. Que legal. Que legal. Eu adoro palavras cruzadas. Palavras cruzadas. Vocês aí fazendo bullying comigo, eu tava preocupado com vocês. Enquanto eu chego o socorro, que tá aí pertinho, A gente tá fazendo palavras cruzadas, aí vai, o tempo vai passando. Viram? Viram? O capitão lembrou da gente. Viva o capitão! Agora o que eu me lembrei, gente, mas tem bad news. Tem mais notícia pra vocês. Olha, enquanto eu pegava aqui as revistinhas de palavra cruzada, Eu esqueci lá as canetas. Ah! Até quando a gente vai ficar aqui fora? Eu tô morrendo de frio, Dedé. Você tá bem com essa roupa de azulejo? Tu vai na conversa, Dedé? Tu acha que ele tá com frio mesmo? Tu acha? É nada, rapaz, porque faltou luz em casa e ele fica com medo. Ele tá morrendo de medo. Cada vez que falta luz, ele fica assim, com medo e diz que é frio. É tremendo de medo. Ah, Dedé. Ô, Dedé, você pagou a conta de luz? E era pra pagar? Não pode. Ah, idiota. É por isso que cortaram a luz? Mas que agressão. Isso é agressão quanto à humanidade. Porque, como assim? Cortar a luz, por falta de pagamento, meu patrão nunca me pagou. Nem por isso eu cortei a luz dele. Mas, tu é idiota. Tu é idiota. Agora a gente fica aqui. O mundo tá de cabeça pra baixo. Onde estão os precatórios? Onde estão aquelas coisas? Precatórios? Eu sou muito sensível. Você é sensível? Você é um idiota que nunca pagou a conta de luz. Isso que tu é. Agora a gente fica aqui, não dá pra ver o ateliê. Vou perder minha novela. Não dá pra fazer nada. Tem que ficar aqui fazendo o quê? O que é que nós vamos fazer aqui? Me conta. Ô, Turra, mas e se a gente contasse umas histórias pra passar o tempo, hein? Ah, mas que tipo de história? Não, não. Pera, pera. Gostei. A ideia é boa. É que história. Vamos acompanhar o clima. Como é que tá o clima aqui? Sem dúvida está o clima de terror. Vamos pensar em terror. Clima de terror. Cada um conta uma história de terror. Podemos matar dois coelhos. Sabe como? Vamos apostar uma grana. Quem é que conta a melhor história de terror? Aquela que der mais medo, né? Que vê a história que dá mais medo, ganha grana. Aí, eu topo. Eu também, eu também. Vou contar uma pra arrebentar. Tem que gravar o dinheiro, né? Tem que gravar o dinheiro. Quero ver o dinheiro aqui, ó. Bora ver. Bora, Gaté. Aqui tá o meu, ó. Lógico, ó. Falou em dinheiro, tu fica assim. Não enrola, não. Bota o teuzinho. Tá aqui o meu, ó. Tá, tá. Tá aqui o meu, ó. Tá. Pronto. Todo mundo botou o dinheiro. Ainda bem que eu economizei a conta da luz. Mas que... Eu ainda tenho... Eu nem falo nada. Pronto. Tá aqui. Tá aqui o dinheirinho. Tá, vamos ver quem é que conta a melhor história de terror que vai dar medo. Tem que dar medo. Tá, eu começo, eu começo. Tá, tá, vai. Uma vez, eu fui visitar o sítio de um amigo meu. Aí, tava lá eu descendo a ladeira. Adivinha com quem que eu dei de cara? Quem, quem? Com a mula sem cabeça. Mula sem cabeça? É. Era uma mula enorme. Cuspindo fogo pelas ventas. E vindo da minha direção. E o que você fez, tatá? Ah, eu me ajoelhei, comecei a rezar. Ela pulou sobre a minha cabeça e saiu em disparada pra bem longe. Ficou com medo de mim. É, eu acho que... O que você acha, Didi? Fraquinha, fraquinha. É? Tá brava, né, rapaz? Ninguém, quem ficou com medo? Você ficou com medo? É minha vez, deixa que eu conto. Deixa eu contar. Vou contar. Certa noite, eu saí com a minha namorada, sabe? Pra admirar a luz do ar. Sim. Aí a gente tava namorando, a gente tava andando. E de repente... Você vai acabar botando o ovo, menino. Deixa eu te contar a história aqui. Deixa eu te contar a história, por favor. Era de noite. Isso, de noite. Tava namorando com a namorada. E aí, de repente, eu ouvi aquele uivo. Uuuu! 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 Precisa cruzar. Não, leva ele numa encruziada, cruza, esse lobo. Vem cá, na hora que tu contar a tua história, tu fala. Agora tu não fala. Tu ouve. Não deu medo, hein? Vai, mãe. Eu quero a gente ver agora. Tem que se concentrar, Didi. Vamos se concentrar. Concentra, vai. Aí tava o Ivan, né? Uuuu! 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 E de repente, quando eu olho pra trás... Ele viu pra trás? Vejo um lobisomem. Um lobisomem muito forte. Eu fui pra cima dele, ele veio pra cima de mim. A gente começou a lutar, sai trocando o supláio pra cá. Pra minha sorte, o lobisomem saiu correndo. Olha, nossa! É a primeira vez que eu vejo uma pessoa lutar com um lobisomem. Vem cá. Alguém ficou com medo aqui? Eu confesso que não. Eu também, mesmo. É muito fraquinho. Bom, agora eu vou contar a minha história. Agora, minha história não é história. É de verdade. Aconteceu mesmo, cara. Presta atenção. Semana passada, eu saí aí pelas ruas pra visitar um museu. Aí fui no Museu Egípcio. Quando eu entrei lá, eu fui direto na sala das múbis. E aí, fui ver a família. Que ver a família, rapaz. Fui ver as múmias. Mas não tava lá onde? No museu Egípcio. E aí, você foi ver as múmias. Aí, quando eu entrei, que tinha múmia. Mas era meio tarde, rapaz. Eu olhei, eu tava sozinho. Sozinho na sala das múmias, hein. Sozinho. Aí, quando eu olhei, viam a múmia. A múmia se mexeu. Eu não acreditava. E saiu assim, oh, oh, oh. Assim, em cima de mim, rapaz. Aí, o que eu fiz? Eu saí correndo, bem de cara, com outra múmia. E a múmia, oh, em cima de mim. Aí, eu fui pra trás, outra múmia. Aí, foi uma correria. Ah, que correria. Dentro do museu. E corre pra cá. E corre pra lá. E vai pra lá. E não tinha saída. Achei uma saída. Um sarcófago. Foi dormir, foi dormir. Que foi dormir. Foi dormir o quê, mano? Fui me esconder. Ah, é. Aí, tava o sarcófago. Eu me atirei dentro e fechei. Quando eu fechei, as múmias não me acharam mais e foram embora, rapaz. Mas essa história é... Ficaram com medo? Não. Nem um pouquinho. Nem fraca. Peraí, como vocês... Eu acho que vocês não estão entrando no clima, não? O que que é isso? Ninguém assustou ninguém? É. Agora, a minha que eu vou contar, cara, não se passou nem sarcófago, nem de noite, nem tinha mula sem cabeça, nada. Foi de dia. É de dia? Olha, era uma linda noite em que o sol brilhava. Como é que era? Deixa pra cá, minha história. Era uma linda noite em que o sol brilhava. As vacas pulando de gado em gado e as passariam pastando. Estariam pastando? Aí, de repente, que eu olhassem pro lado. Hein? Te vejo. Te vejo. O que? O que? Te vejo. O que? Uma sacola. Olha, uma sacola. Uma sacola assim no canto, com um pano cobrindo a sacola. Teve até um bom tempo. É truta, por quê? Quem vai deixar uma sacola ali? É verdade. Aí, eu fui lá, vou lá. É. Vou lá. Peguei a sacola, cara. Olhei assim. Primeiro, é que se... Exitei em olhar. Aí, hesitou. Ah, hesitou em olhar. Exitou. Aí, cara, quando eu tirei o pano de cima, o que tinha dentro... O que tinha dentro? Duas cabeças. Duas cabeças? Eu sei. Oh, meu Deus. Uma de alho e outra de cebola. Não, não, não. Você tá de palhaçada, pra... Eu aqui, todo mundo contando histórias de agora, também com o cabelo de alho e cebola. É, eu contando a minha história. Ah, eu vou pegar meu dinheiro de volta. Ah, também eu vou pegar meu dinheiro de volta. Dá licença. Olha, coisa é séria de tudo. Ah, é séria de história de cabeça de cabeça de alho e cebola. Que melhor de história de fantasma tem que ser assim, olha, tem que ter... Pra ter terror, né? Sim. Mula sem cabeça, tem que ter múmia, vampiro ou então fantasma, cara. É, fantasma tem. Onde tem fantasma? Atrás de você com a batata. Eu sou de Deus. Anota aí, já vendei cinco camisetas, seis maiores, cinco shortinhos, saída de praia e aquela calça lega. Ah, com licença, o seu vendedor. Sim, senhor, que eu possa ajudar. É, eu queria ver um vestido pra minha mulher, a Margalena. É. Ah, tem tudo aqui, ó. Ela não é minha doidada, é minha doidada. Aqui tem tudo o que o senhor quiser. Olha, vai escolhendo por aí. Eu vou comprar um vestido novinho. Isso, escolha por aí que eu tô aqui. Com licença. Seu vendedor. Pois não, que eu posso ajudar. Eu tô procurando um biquíni bem maneiro pra minha noiva. Desculpa perguntar, Loura, Morena? Louraça. Louraça? Ah, então vou mentir, vou trazer o modelo aqui. Maria Cláudia. Boa tarde. Para aqui. O freguês quer um biquíni aqui, que tal? Nossa, ela vai adorar. Ô, Maria Cláudia, dá uma voltinha aí pra ver se o cavaleiro quer. Olha, ela pode mostrar a você outros modelos, se o senhor quiser, na variedade, a mesma coisa diferente. Sem problema, claro. Entendeu? Obrigado, hein? Pois não. Vem aí, vem aí, se essa é um dos biquínias que tem aí. Vamos na contabilidade aqui, o que tem. Com licença. Pois não, senhor. Tudo bom? Posso ajudar? Claro. Olha só, eu estava precisando... É, mas aqui você não acha nada. Você está precisando o quê? Não, não, não. Queria, você está precisando de um biquininho pra minha namorada, porque eu quero que ela arrase no domingo. Mas aqui vocês vêm procurar biquíni em pleno inverno, frio danado, vocês vão pra praia? Parece que você é bem pequenininho. Desculpa perguntar, mas a sua namorada é louro ou morena? É morena. Morena não. Morenaça. Ah, então pronto. Maria Júlia. Sim. Por favor, olha aqui, morenaça. Que tal esse biquíni? Muito bom. Gostou? Nossa, é muito, é perfeito. Dá uma voltinha pra ele ver. Gostou? Agora tem outras variedades, senhor pode levar pra um. Leva meia dúzia pra ela, um pra cada dia que ela for praia. Não, boa dica, uma boa dica. Procura aí, por favor, o cabaneiro. Vai lá. Olha aí, eu também vendi também aquela leca, calça leca. Pois é, senhor vendedor. É, eu acho que eu vou mudar de ideia. É? Eu não vou querer mais um vestido, não. Não vai querer mais? Não, não, o que eu quero mesmo é um biquíni. Ah, biquíni? Biquíni. Hum, biquíni pra patroa? É, é, é. É um biquíni que assim ela vai à praia e aí o Dom Monsol, né? E o Mocul. Ah, Dom Monsol, vai. É, eu queria que ela... Ah, como é o tipo dela? Ela é o tipo... Tomar soma, ela faz sombra pra todo mundo? Não, né? Não, não, não muito, não muito. Não, não, eu queria um fio, um fio dental. Olha, um fio dental pra patroa? É. Só aquelas cordas de amarrar navio, né? É, é. Aqui não tem. Tem que ir lá no caio do porco. Não, mas eu não entendo muito bem de fio dental, mas eu sei que eu, é aquele que... Ah, você quer um fio dental pra ela, né? Fio dental, tá bom, vou chamar aqui o modelo pro senhor. É, mas muito bem. É, mas... Paola! Paola? Uh, bom nome aí. Paola Porpeta. Paola! Olha aqui. Olha aí, tá no tric, olha. Até o dentinho faltou, já não tem. Tá da charla. Não, é, eu... Dá fetiche, dá fetiche. Olha aí. Não é, não é, não é, não vou querer mais... Agora, agora, me deu pra cá. Não vai, não vai, não vai, não vai. Biquíni, eu não quero mais biquíni, não. É, porra. Vai, 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 vai. Não, não foi, não foi, não foi. Fico. Vai, vai, acabou. O Didi quer ver como é que ficou? Sim, pois não. Quero ver como foi. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito sexy. Ele é sexagenário. Gente, meu filho, não posso sair. Não pode jogar. Vai jogar? Eu só tô 50%, eu não posso... Pésame, pésame, lucha de fome. Ai, seu ordinário! Quando é que você vai comprar a máquina de lavagem aqui em dia? Levanta já daí, vai trabalhar, homem. Se eu quebre o barraco mesmo. O que que é? Oi, seu sim, tudo em riba? Ah, eu vejo... Ah, tá tudo em riba. O teto tá em riba de mim. Tudo em riba do senhor. Aham. O senhor que é síndico, dá um jeito dessa maluca aí, desse 201, parar de falar, de gritar, eu quero dormir e não consigo. Ah, você não consegue dormir, não? Não. Mas é o seguinte, só volta pro seu apartamento, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, se for falta de colher, tá na mão. É só enfiar na goela dela. Guarda a sua colher. Isso, guarda a sua colher. Escuta. Eles pararam. Por que sabe essa mulher não fica mais calma, não é mesmo? Aí você aproveita e vai dormir. Tá bom, fechada. Tá, vai com Deus, até logo. Eu também, obrigado, seu sim. Tá, tchau, tchau, tá. Deixa eu te falar. Ai, você não atende a guardar as cuecas, hein? Você vai trabalhar com a gente nessa vida? Tem cueca pra todo lado. Eu achei uma cueca dentro do liquidificador. Eu mereço. O que que é? Oi, seu Bob Marley. O síndico está? Eu sou o síndico, meu amigo. Ah, eu não conheci o seu. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tava ali quietinho, assistindo a minha televisão. Essa louca desse 201. Ela começou a gritar. Caiu esse troço na minha cabeça, meu senhor. Seu Wagner Love, deixa eu explicar pro senhor. Olha, eu também já não consigo. Olha, eu já botei até duas roias aqui, ó. Aqui pra ver se... Aqui, ó. Não adianta. Essa louca fica gritando. Vê se o senhor quer síndico. Dá um jeito aí pra ela falar essa louca. E que os mulandos na goela dela... Eu vou fazer isso, sim. É, foi o seguinte. Em vez do senhor tá aqui, perdendo esse tempo, falando, falando, falando... O senhor podia tá pegando esse tempo e tá dormindo. O senhor concorda comigo? Como eu vou conseguir com aquela louca? Não, ela agora tá quieta. Tá? Aproveita o silêncio, meu querido. Vai. Então o senhor tá quieto. Deixa comigo, eu sou síndico. Eu não pago o cada um milho. Isso, não pareu que eu sou síndico. Eu vou te matar, homem. Que imprestável. Esse pênico no forno. Essa carro tá um fiqueiro. Ai, que nojo. Esse aí é melhor do que essa uma baia. Ficou melhor do senhor. O senhor quer saber de uma coisa? Eu já tô é de saco cheio. Eu não aguento mais esta mulher do 201 rodando a baiana com o marido dela. Eu vou lá falar com ela. Eu vou lá falar com ela. E você, de que apartamento é, hein? Eu sou do 201. 201? Então ela é tua mulher, pai. Claro que é minha mulher, por isso que eu não consigo dormir. Mata dois coelhos. A gente aposta um dinheiro. Quem é que conta? Eu vou tentar abrir. Eu vou tentar abrir. Oi, seu Guto. Eu queria falar. Aô, Renato. Aô, Renato, hein, não, velho? O egípcio. Você quer ver como é que se for? Ai, eu fui no museu egípcio. Ai, quando eu entrei no museu egípcio, egípcio. Eu vou me missão. É o museu egípcio. Deixa de conversa e mostra a cobra. Tia Joel. 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 Tia Joel.